A busca pelo corpo ideal é cada vez mais procurada por homens e mulheres e as redes sociais aumentam este desejo. Isso porque influenciadores digitais acabam compartilhando seu dia a dia de alimentação e treinos, mas a falta de um profissional qualificado pode causar danos ao corpo. A procura de um médico, eu vou dar um exemplo, tipo através dos meus negócios, não é pré-requisito para que o cliente que comece, que não dê o start dentro da nossa atividade física, faça um check-up geral. Claro que existem alguns processos, existem algumas anamneses a ser preenchidas e essas anamneses, esse feed já me dá o básico para saber qual nível de treino eu vou começar com o cliente. Mas é indispensável que todos os nossos clientes vão ao médico, eles tenham um prazo de 60 a 90 dias para que a gente tenha esse feed médico e essa autorização para que tudo bata certinho. E, na verdade, a segurança é muito mais para eles mesmo, a preocupação é muito mais para eles que nem sempre tem em que enfim, e que a gente consiga executar um trabalho bacana, é importante. Sim, em princípio, antes de você praticar qualquer atividade física, é sempre bom procurar um médico para saber como está a sua saúde antes mesmo de iniciar. Porque no início é onde surgem todas as dores, dor no tórax, dor nas pernas, e aí para você passar a entender, realmente você tem que ter uma prática ali no dia a dia com esse acompanhamento para poder ter uma boa desenvoltura no esporte. Davi começou sua vida de atleta seguindo planilhas online e sem um acompanhamento profissional. O resultado disso foram algumas lesões. Um exemplo vivo, que antes até os 21 quilômetros eu seguia planilhas de internet e tive umas três lesões consecutivas, e de fevereiro do ano passado eu comecei a treinar com o Eder para a minha primeira maratona que eu consegui fazer em setembro tranquilo, sem problemas. As receitas milagrosas da internet não devem ser usadas por qualquer pessoa, já que cada corpo tem sua própria capacidade. A formação genética de cada um é individual. Então, às vezes a gente conhece pessoa A na rua, ou B ou C, que executam, são atletas ou talvez triatletas, um exemplo, tem um corpo bacana, muito perfeito, se alimenta perfeitamente bem. A gente tem uma outra pessoa que não faz nada disso e tem um corpo muito parecido. Então, enfim, são variações diferentes. Existem treinamentos de força, de potência, de resistência. Então, enfim, algumas dessas características é específico de cada indivíduo. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, o gordinho, quando eu falo, o cara com sobrepeso, eu queria alcançar o corpo perfeito, o que está na moda. O que a gente vive isso, essa rede social, é de que o bacana é ter o corpo lindo, definido e perfeito. Lembrando que muitas dessas pessoas têm esses corpos lindos, mas por dentro não está legal. De alguma forma, existe uma restrição imensa, existe uma série de complementos para alcançar essa perfeição, essa satisfação pessoal. Mas a saúde mesmo, que é o que a gente busca, às vezes está em déficit. É, aí também que entra a parte de um nutricionista, né? Para poder te auxiliar nessa suplementação. Porque, como dizem mesmo, cada corpo é um corpo. Então, a dieta que é para mim, pode ser que não seja para o outro. Pode ser que não lhe dê com algum tipo de alimentos. Então, é necessário que procure um especialista na área para poder, sim, você ter um bom rendimento, um bom resultado. Além dos creinos online, é comum vermos dietas prontas pela internet, onde muitas pessoas adotam para si, sem se dar conta dos problemas que podem acarretar. Então, a gente faz muita brincadeira. De uma certa forma, é engraçado, mas infelizmente é muito prejudicial para a saúde. E acaba sendo, de fato, perigoso. Uma dieta tem que ser individualizada, ela tem que ser periodizada. No caso de uma pessoa que treina, que faça atividade física, ela tem que se encaixar na rotina, no treino, na cultura, no que aquela pessoa já faz. Então, não pode ser uma dieta que não respeite o que você come, o que você goste. Não dá para ser uma dieta que vá mudar completamente os seus hábitos alimentares. E, muitas vezes, o que as blogueiras postam são recortes da vida real. Então, a gente não sabe que, às vezes, aquilo ali não é a realidade que elas fazem. O terror alimentício é muito comum de ser vivido também quando uma pessoa começa a se exercitar e entra em uma dieta, e tem medo da comida e quer se restringir. Mas um bom profissional sabe encaixar os desejos de uma alimentação saudável. Uma dieta individualizada, ela cabe e se encaixa um pouquinho de tudo. É claro que, assim, a gente fala de alimento versus produto alimentício. Uma pizza, uma vez no mês, será que vai causar um prejuízo tão grande? Ah, eu gosto de comer acarajé, por exemplo, as mulheres mesmo, quando estão no período menstrual. A gente gosta de... rola um docinho ali. Qual a culpa? Então, por que não? E, quando a gente faz um trabalho individualizado, que a gente calcula uma dietinha ali, rola de, ó, já que você quer ser docinho, então, que tal tirar o carboidrato do café da manhã ou diminuir o carboidrato do almoço e encaixar um chocolate de 70%? Ó, final de semana, vai tomar sua cerveja, vai tomar seu refrigerante, comer seu acarajé? Pô, capricha no treino, organiza melhor seu café da manhã. E aí, esse termo, dieta do lixo, veja bem, ninguém aqui é bicho para estar comendo lixo, né? Então, os conceitos, eles acabam ficando um pouco deturpados, de acordo com tanta informação que a gente vê na internet. E, quando a gente faz uma dieta individualizada, dá para encaixar tudo isso. Até porque se tira de vez, vira compulsão e, quando libera um pouquinho, se transforma em algo, por exemplo, a pessoa gosta muito de comer pão e a nutri vai lá e fala, ó, vou cortar teu pão durante um tempo. E aí, quando a gente libera, de fato, aquela pessoa acaba comendo não sei quantos pães de uma vez só.